Pelas cidades, é bem comum encontrar carros abandonados nas ruas que causam vários transtornos. Em Prudente, a Semave começou hoje uma operação para recolher esses carros. Trabalho é o primeiro do ano e é fundamental por duas questões, segurança e saúde pública. Na última hora, quando o guincho chegou, esse rapaz correu retirar o carro que seria recolhido ao pátio. Segundo a Secretaria de Assuntos Viários, o veículo estava há dias no mesmo lugar e foi dado como abandonado. A Semave tem no cronograma 40 deles para serem retirados das ruas. Os donos foram notificados e tiveram 10 dias para tomar providências. Quando a gente não acha o proprietário, a gente faz a notificação, vai para a publicação. Depois da publicação, tem mais 10 dias para o proprietário tirar. Se ele passou esse prazo, o proprietário não tirou, o veículo vai recolhido para o pátio municipal. O trabalho, que é o primeiro desse ano, vai se estender durante a semana por conta da dificuldade de acesso em lugares como esse, onde o guincho quase não cabe. A preocupação com o recolhimento desses carros que ficam abandonados pelas ruas é uma questão também de saúde pública. Muitos deles estão assim com os vidros abertos, até mesmo quebrados, e se tornam verdadeiros criadouros do mosquito Aedes aegypti. Pneu murcho, mal estado de conservação, aberto, igual esse ômega, aí você viu os pneus dele murcho, a sujeira em cima dele, quando ele saiu também sujeira. Isso é perigoso porque acumula água, sujeira e a famosa dengue. Então, o mosquito da dengue é muito perigoso para a população. A dona Benedita aprovou o serviço. É bom porque fica um sujeiro na porta da minha filha ali, ó. Vocês não sabem o que está criando lá de baixo, né? Mas no pátio para onde são levados, os veículos permanecem como criadouros. Um problema que saiu das ruas e virou desafio para o poder público. O bom exemplo vem de casa. Para a prefeitura exigir, qualquer coisa exigir, eles também têm que fazer a parte deles. Primeiramente, para que daí nasça um exemplo para nós. Olha, se você quiser denunciar algum carro abandonado nas ruas de Presidente Prudente, é só ligar no telefone 156, ok?